E a gente começa a edição desta segunda-feira mostrando que o Coronel Ribeiro, da Polícia Militar, acusado de agredir a esposa, vai ser intimado para prestar depoimento na delegacia da mulher. Ele agrediu a esposa no final de semana, a patrulha Maria da Penha atendeu a ocorrência na casa da vítima. A polícia foi acionada em uma viatura do 9º Batalhão foi até o local. O homem é o Coronel Ribeiro, que atualmente está na reserva da Polícia Militar do Piauí. A mulher informou aos policiais que já vinham sofrendo agressões do companheiro há um certo tempo. No momento em que a viatura da PM chegou na casa do Coronel, ele fugiu e até o momento não foi localizado. Em menos de uma semana, esse é o segundo caso de agressão contra a mulher envolvendo um integrante das Forças de Segurança do Estado. Na quarta-feira, a jornalista Yara Ataíde denunciou ser vítima de agressão do ex-companheiro, o sargento do Corpo de Bombeiros, Gilvan Freitas Rodrigues. Em um vídeo que ela compartilhou nas redes sociais, é possível ver ela levando um soco do ex-marido. Já neste outro vídeo, Yara aparece sendo arrastada pelo sargento do Corpo de Bombeiros. Olha, o machismo, ele está na sociedade, ele é estrutural. Se ele está dentro da sociedade, ele vai estar em todas as instituições, inclusive na polícia, seja militar, seja civil, seja os bombeiros, seja dentro dos próprios órgãos governamentais, não governamentais. Os dados da Secretaria das Mulheres do Piauí são de que 88% dos agressores denunciados foram presos em flagrantes ou tiveram prisão preventiva decretada. As ações e toda a rede de amparo às mulheres em situação de violência têm contribuído para que as denúncias também tenham aumentado no Estado. Se você for perceber os casos, as denúncias, por exemplo, do caso de violência, geralmente as mulheres não começaram a sofrer violência agora. Na sua maioria, os boletins de ocorrência demonstram isso. Que as mulheres já sofrem violência há 5, 10 anos, 15 anos, vários anos. Elas não tinham a coragem de fazer a denúncia. Nós tivemos vários casos essa semana no Estado do Piauí, onde algumas mulheres se fortaleceram para poder fazer a denúncia e estão sobre a proteção do Estado. As mulheres têm que denunciar, porque quando elas denunciam, quando elas denunciam, elas estão salvando suas vidas. Olha, 90% das vítimas de feminicídio não tinham nenhum boletim de ocorrência. Então, está aí, não tinham boletim de ocorrência. E quando aconteceu, foi exatamente essa violência. Então, o Lucas mostrou aí na reportagem os dois casos. Ele relembrou o caso do sargento do Corpo de Bombeiros. Ele agrediu a esposa, que é a jornalista Ataíde, Yara Ataíde. Esse é o caso aí do Corpo de Bombeiros. Mas o caso mais atualizado para você é o caso de um coronel da reserva, da Polícia Militar. Aí ele se também agrediu, esse nós não temos fotos. E é sobre esse caso que a gente começou a reportagem. Ele vai ser intimado, intimado lá pela delegacia da mulher, para falar do que aconteceu. A vítima foi levada quando, depois que foi atendida pela patrulha Maria da Penha, a vítima, a mulher, a esposa do coronel da Polícia Militar, foi levada para a central de flagrantes. O que foi levada para a central de flagrantes?